O principal opositor de Vladimir Putin terá sido envenenado. O político está ligado a um ventilador e em estado grave. Foi durante um voo de regressa a Moscovo que o principal opositor de Vladimir Putin se sentiu mal. Alexei Navalny foi hoje hospitalizado por suspeitas de envenenamento e está sob tratamento intensivo. O avião onde seguia fez uma aterragem de emergência devido ao agravamento do estado de saúde do político. Segundo a porta-voz de Navalny, o dirigente da oposição russa está em estado grave. Achamos que Alexei foi envenenado com algo misturado no chá. Ele não bebeu mais nada esta manhã. Os médicos relataram que o veneno foi rapidamente absorvido pela bebida quente. A porta-voz tem estado a atualizar a situação através do Twitter e na última publicação foi confirmado que o político se encontra em coma. Também no ano passado, Alexei Navalny foi levado para um hospital por suspeita de envenenamento.